O fogo apagou geral, amor. Não acredito, não, viu? Tem brasa ainda. Tem brasa de porra nenhuma aqui, não. E eu não tenho mais saco pra fazer porra de fogo também, mas não. Vou gastar os palitos pra acender, se Deus quiser. Isso me preocupou bastante, porque aqui venta muito, tá bem difícil, também não tem nenhuma lenha, nem um tronco que seja, só tem um pouquinho ali do que sobrou, que não dá pra passar a noite. Amor, já já fica de noite, a gente nem tem fogo, nem tem comida, nem tem abrigo, não tem nada. Entendeu? Minha preocupação é só o buraco que você tava vendo aqui. Aí, esse aqui pra parte de baixo, ó, aqui no meio. Coloca aqui, né? Vou colocar aí por dentro também. Eu colocaria por dentro, porque tem um espaço bem grande aqui, dá uma olhada pra você ver. Ó, aqui, aí já tampa esse buraco aqui. Mas você tá vendo que essa porra dessa palha já tá caindo, velho, aí dentro. Se sair caindo no meu pé, eu vou dar um chute aí de madrugada, eu vou derrubar essa porra toda com raiva. Porque eu disse que não prestava colocar por dentro. Como é que você vai colocar um negocinho só assim, olha, já tá caindo, amor? Mas por que tá caindo? Por conta desse vento aqui, que tá vindo todo nela. Mas o vento é assim, cara, o vento vai derrubar, por isso que tem que colocar por fora. É, então bota aí por fora. Mas olha essa que tá dentro, já tá caindo, cara. Ah, mas aí bota, tá caindo porque o vento de fora tá derrubando ela que tá fechada. Pô, velho, eu prometo que eu não vou mais fazer esse abrigo não, não vou mais ajeitar não. Faça aí, então. Isso aí. É bom você fazendo, porque se der errado, aí você não tem o que reclamar comigo, foi você que fez. Se acontece alguma coisa que tá prejudicando a mente dele ali, que estressou ele, qualquer situação, por mais que não seja culpa minha, acaba sobrando pra mim, porque ele desconta em mim toda vez. Eu tenho raiva de quando eu tô fazendo um negócio com uma coisa que eu tenho certeza e a pessoa quer dizer como é. E por que você pediu a minha opinião? Por que você pediu pra mim lá pra dentro? Eu pedi pra você dizer onde tem buraco, buraco, não foi pra você dizer como se faz, não. Buraco, onde tem. Aí você, um buraco que passa uma agulha, você vem me dizer pra me tapar. Eu tô me estressando, é bom que eu fique cega, que aí vai dar certinho. Gente ruim não morre não. Eu pedi pra ela entrar apenas dentro do abrigo e identificar onde tinha um buraco, já não pedi pra ela me falar como eu tinha que colocar, como eu tinha que fazer. O que eu tô falando, eu tô vendo buraco, eu não tô cega, eu tô vendo. Você reclama de barriga cheia. Daqui eu tô vendo um ali bem grande, que o vento vai, ali tem mais outro, é só tampar esse e aquele e já foi. Agora se você ficar reclamando, ficar fazendo esse drama todinho, esse aoe, esse baracutaia, aí é diferente. Eu vou deixar você falando sozinha aí, vou sair pra procurar alguma coisa pra comer, pra procurar palha, vou voltar de noite. Tu não sabe nem o que tu quer, se quer ir procurar um negócio pra comer, se quer fazer isso, se quer botar a lenha. Eu não quero ficar escutando você conversando merda no meu ouvido, velho. Então não presta minha opinião, que eu tava aqui sozinha, na minha, nem aí pra nada. Aí tu pega, tu se levanta com o cão nos coros. O problema não sou eu, o problema é ele e os problemas dele. Tô dizendo de, é, a pessoa, ai, sei o que, ai, sei o que. Cala a boca, cala a boca, para essa boca um minuto, isso aí é só, você tá só se desgastando. Você que tá fazendo. Tchau, tchau, cara, fica aí que eu vou lá na duna buscar qualquer merda que for, mas não vou ficar aqui escutando você falando merda não. Muito papo, mas pouca comunicação no Abrigo Azul.